Olá, por acaso você ronca ou conhece alguém que ronca? Sofre com apneia obstrutiva do sono, microdespertares, cansaço diurno? Essa e várias outras alterações na nossa saúde geral podem ser advindas de um sono inadequado. E você sabia que a ortodontia e a ortopedia facial, através de uma melhora do reposicionamento dos dentes, dos ossos da face, pode lhe ajudar a corrigir o problema? Então, se você quiser mais dicas ou mais informações sobre esse problema, venha nos visitar que a gente pode lhe ajudar a corrigir o seu sono e sua qualidade de vida.